Buscando prêmio em dinheiro Que não corre boi à toa Vaqueiro bom e vaquejada boa Só na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro Esse camarada aqui chama-se na vaquejada Piribuá O nome dele completo, vocês vão saber daqui a pouco Há aproximadamente 7 anos ele saiu de Macapá, seu estado natal Para vir correr boi aqui no Nordeste E foi se destacando, foi aparecendo E hoje Piribuá está no meio dos amigos Respeitado, querido E é hoje que Pirir vai contar a história dele para a gente Se a gente machuca, a história é boa Pirir, eu sempre começo essa entrevista perguntando, perguntando o nome completo do vaqueiro Manoel Araújo Duarte Idade? 25 anos E natural de que cidade? Macapá Amapá? Amapá Na capital mesmo? Na capital mesmo Já corria boi lá? Não, não corri não Não corri lá não Comecei aqui no Rio Grande do Norte Como foi que começou esse seu amor pela vaquejada? Fui no Marraquejada em 2017 em Castanhar No parque Sarávia Raibeiro Mãe do Rio Fui com o Leto Boa, me convidou Aí de lá eu gostei De ir para a vaquejada Aí fui para o Macapá de volta Aí falei, vamos lá no Rio Grande do Norte Eu falei, no Rio Grande do Norte, fica onde você vai ser esse lugar? Falei, tá, vamos embora Aí cheguei O filme diferente de lá Dei vontade de chorar Para querer voltar Longe demais Aí passei um dia por lá Comecei a ver os rins correndo boi E botei na cabeça Fui ficando Aí fui em casa de novo e voltei Arranjou uma mulher para mandar em tu? Ainda não Tenho uma namorada ainda Então já arranjou Já arranjou Me diga uma coisa, Perico O que significa Peribuá? Por que esse apelido? Peribuá? Nem eu sei isso Peribuá porque o carro de neto do Boar E Peribu porque Quando empinava muita pipa Na minha cidade Peribuá, qual foi o primeiro cavalo que você montou no Rio Grande do Norte? Primeiro cavalo que eu montei Foi o Pitoco Pitoco? Pitoco E agora você está montando qual? Estou montando uma erva de Neguinho de Zezito Safira e Stone Você tem uma parceria muito boa com o Diego de Elisieri e com a Jennifer Que abraçaram a sua causa e estão te dando todo o apoio É verdade São dois irmãos que eu consegui na raquejada E tem vários, né? Vários amigos aí Consegui Nilo Neto Que foi o Nilo Neto que me botou para correr Ernesto Assim Muita gente boa Muita gente boa Ernesto Nilo Diego E aí Neguinho de Zezito Aí que Eu faço o que eu quero ir lá com ele Corro no carro dele Aí eu fico com raiva que perde Mas eu falo que a raquejada é assim mesmo Você perde e ganha Uma hora dá certo Agora já está conseguindo fazer um pezinho de meia Guardar um dinheirinho para no futuro Ter o seu patrimôniozinho? A mulher não está deixando não Já estou guardando dinheirinho já Eu comprei um garrote já Tenho um garrote já Já E Piri É A primeira grande raquejada que você entrou Que botou um dinheirinho bom no bolso Você lembra qual foi? Nilson A primeira raquejada Foi lá em Uruçul Você até me entrevistou A primeira raquejada que eu ganhei Lá no Parque Uruçul Eu lembro Eu estava lá realmente Eu ganhei lá E teve umas outras aí Macaíba Um cara de corrida aí Boa Já bateu a senha aqui? Ainda não Eu não corri ainda Mas vai correr? Vou correr amanhã Amanhã Perico Que conselho você dá para o menino Lá do seu estado De qualquer outro estado Que gosta de você Que está ele acompanhando E quer ser vaqueiro como você? Primeiramente Tem que ter os pés no chão Fazer boas amizades Se inspirar um vaqueiro de bom Bom caráter Fazer boas amizades Respeitar o próximo E ter os pés no chão Olha, eu queria te parabenizar Por Macapá ter construído Não só um grande vaqueiro Mas um grande ser humano Nós já somos amigos, Piri Eu tenho uma admiração por você Não é só ali dentro da pista não Ali é muito fácil ser bom Difícil ser bom aqui fora E você está sendo bom nos dois lugares Muitos amigos Um homem de caráter Um homem do bem Aonde você chega Todo mundo quer estar perto de você E é isso que a vaquejada precisa De pessoas como você Obrigado por tudo, Piri E eu torço Para em toda vaquejada Que eu tiver E você tiver Eu tenho a oportunidade De entrevistar você lá Levantando o troféu de primeiro lugar Se Deus quiser Vamos batalhar para isso Aqui na corrida De antes de teixeira Gente boa, um amigo Igual a todos os amigos Uma vaquejada boa Isso Não tenho que falar A vaquejada do homem não Obrigado, Piri Parabéns por tudo Obrigado a você Por ter me entrevistado Fiquei meio vergonhoso Mas uma hora ia chegar, né? Chegou, né? Foi Piri Boa O caba de Macapá Que está fazendo história Na vaquejada Ooooooooh Eu espero que você tenha gostado Da história do meu amigo Peribuá E tem muitos outros vaqueiros Que vão aparecer aqui na sua companhia do vaqueiro Vaqueiros com essa qualidade E com esse caráter E eu quero saber de você, macho Pedir de amigo Comente aqui Quem você quer ver aqui no quadro Minha história na vaquejada A vir, macho Buscando prêmio em dinheiro Que não corre boi à toa Vaqueiro bom e vaquejada boa Só na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro